Fala galera, aqui é o Adilson Zirade, hoje estou aqui no Estúdio Zirade, a TV Zirade de Osasco, olha que bênção, que bênção, hoje na administração, na direção, nosso amigo Bispo Daniel, homem de Deus, homem abençoado, lutador e também a Rosângela Barros, apresentadora e cantora, em breve estaremos fazendo aí quando a pandemia, graças a Deus está indo embora, quando ficar tudo legal, show, nós estaremos aqui na TV Zirade de Osasco, tá bom? Exatamente qual é o nome do bairro aqui? Aqui é Jardim de Abril, né? Jardim de Abril, olha que legal, nós teremos convidados, teremos aqui, inclusive aqui a igreja abençoada, a igreja de bom cerveja, o nome do ministério? O nome do ministério? É. A gente não tem um projeto novo aí, Adilson, até o pessoal que está nos assistindo, mas agora a gente tem um projeto juntamente com a Assembleia de Deus. Júnior, é um projeto junto com a Assembleia de Deus. Isso, então nós estamos aqui, Assembleia de Deus, Ministério Catedral da Fé. Ministério Catedral da Fé, o nome da rua. Boa Valdemar Gomes Sobrinho, número 9. Olha, Boa Valdemar Gomes Sobrinho, número 9, Jardim de Abril, esse é o Beliel. Para mim é uma satisfação imensa pelo seguinte, é assim, o Estúdio Zirade, no local que é de Birituba, ele teve que, infelizmente, não existir mais, devido a alguns problemas e Deus sabe até onde dura as coisas, né? E aí ficou meio que sem direção. E Deus preparou a Rosângela Barros, cantora e apresentadora, e também o Bispo Daniel, tá bom? Então, hoje, a TV Zirade, além de ser uma TV, um espaço com entrevistas para cantores, para pastores, para testemunhos, também está próximo ao altar de uma igreja, que isso me deixa muito feliz, sabe por quê? Eu jamais imaginaria que esse projeto hoje seria dentro de uma igreja. Até porque já foi revelado que a TV Zirade, muitos pastores na TV Zirade, lá em Birituba, falaram que esse é um projeto de Deus. Só que, assim, todo projeto, ele requer o quê? Um tempo, um cuidado e tem surpresas. A pandemia deixou, inclusive, grandes ministérios aí no sufoco. Então, não seria nós com uma formiguinha, começando, que não iríamos também sentir esse processo de mudança. E hoje, olha aí, pra honra e glória do Nosso Senhor Jesus, TV Zirade, olha aí, estrutura legal, filma aqui, olha aí, decoração legal, entendeu? O som legal. Tudo legalzinho. E, Daniel, os dias de culto aqui é quanto? Quarta e domingo, quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo, qual horário? A partir das 19h30. A partir das 19h30? Domingo, seis e meia, né? Domingo, seis e meia, com louvores, com campanhas, e você é o convidado. Daniel, eu tô sabendo que você já fez algumas entrevistas aqui? Já, já fiz algumas entrevistas, eu entrevistei o cantor Pedro Góes, de Carapicuíba, um cantor... Cantor Pedro Góes, de Carapicuíba, um abraço pra você, meu filho. E, parece que se eu não me engano, eu não tô lembrado, você sabe que foi o pastor Fátima. Eu sei que eu entrevistei duas pessoas. E terá muito mais entrevistas, é isso aí? Quem tá filmando é o Guilherme em rádio, meu filho maravilhoso e abençoado. E Daniel. Obrigado, viu? Dê continuidade. Pra mim é uma satisfação. Dê essa continuidade. Eu tenho certeza que tá em boas mãos. E o que tiver que Deus potenciar pra gente, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu nunca imaginaria ter vizinho de estar em Osasco, um lugar que eu tenho um carinho muito especial. Pessoas abençoadas, pessoas que, graças a Deus, sempre me trataram bem na região de Osasco. E é isso aí. Aguarde novidades. Valeu, gente. Obrigado, meu amigo Adilson, meu diretor. Vida de viva aqui em Osasco. Tamo junto, hein? Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.